aqui quem fala com vocês é o amigo Ivan do canal Eco Maroca e hoje vou mostrar para vocês a planta Eva Baleeira tá certo essa planta Eva Baleeira aqui eu fiz a alporquia correto e hoje estou mostrando aqui o desenvolvimento após um mês e 12 dias tá certo ao desenvolvimento da alporquia que eu fiz no vaso é o porquê que eu fiz na planta Eva Baleeira né ela tá com umas nascendo outros brutos vendo vários brutos nascendo eu plantei aqui né a planta Eva Baleeira para ver como é que o como vai ser o procedimento o crescimento dela né após a alporquia que eu fiz no a planta da matriz eu mostrei aí como você vou deixar na descrição do vídeo aí como você pode fazer uma alporquia em qualquer planta tanto medicinal como frutífera tá certo e não esquecendo vai deixar o seu like se gostar compartilhe seu compartilhamento ajudar bastante aí a divulgação do trabalho do ECO Maroca tá certo e também venha ser membro do canal ECO Maroca por R$ 4,99 você aí terá benefício sendo membro do canal ECO Maroca mostrei um um lá é que eu tô achando outro galho tá certo dois pés de Eva Baleeira que eu tenho aqui aqui é plantado de alporquia né que eu fiz na planta mãe é só servir o desenvolvimento né a planta que tá indo muito bem tá certo então Tchau.